Quem vive o Evangelho com sua própria essência são santos e santas de Deus. E você também é chamado à santidade. Ser santo é viver o dia a dia, com as dificuldades, erros e deslizes. O que está ao seu lado é seu irmão. Estenda a mão, caminhe junto, pois o caminho verdadeiro é o amor ao próximo. Rede Selinalta, emissoras da paz e do bem.